Você sabe como é a instalação de um piso pronto? Hoje a gente traz uma obra aqui para mostrar para vocês. Bora para o vídeo? A primeira parte do processo é a escolha das regras. O piso de madeira, pelo fato de ser um produto 100% natural, é fundamental que durante o processo de instalação seja realizado o processo de paginação, buscando a mescla de tonalidades e também os de réguas. Este tipo de piso é instalado com cola PU, que tem uma ótima fixação e é misturado com um catalisador, que serve para acelerar o tempo de secagem da cola. Depois de bater muito para misturar a cola, deve ser aplicado no chão, no local que vai ser instalado o piso. Lembrando que você tem 30 minutos para colocar o piso. Após isso, pode perder a qualidade de fixação da madeira. O contrapiso também deve estar livre de impurezas, porque o piso vai ser instalado com a cola e pode perder a eficiência. Então o contrapiso tem que estar limpo. A cola é espalhada com uma espátula dentada, que deixa pré-definida a espessura para viabilizar a fusão entre o piso e o contrapiso. Essa cola é fluida, ela vai ser absorvida pela porosidade do contrapiso, bem como pela porosidade da madeira. E por mais que pareça aparentemente um processo fácil, é indicado que seja contratada uma empresa especializada, que siga as normas técnicas para avaliar o local que vai receber o piso de madeira. A Madel é uma empresa pioneira nesse sentido, onde mandamos um profissional no local que avalia o contrapiso com testes de resistência, garantindo assim que todo o processo ocorra dentro dos padrões de qualidades que a sua casa e você, cliente, merecem. Após a instalação nos cômodos, vai ter umas madeiras nas laterais, que são denominadas de juntas de dilatação. Elas deixam uma distância entre o piso e a parede, que é justamente para viabilizar a movimentação que a madeira sofre durante a mudança climática, pois ela expande e retrai, sendo necessário esses espaçamentos. Neste espaço vai ser coberto depois pelo rodapé, espaço mais ou menos de 1 cm, 1,5 cm. Tem madeira que precisa de mais, mas obviamente o rodapé tem que ser proporcional a ela. Depois de instalada, a cola vai secar em até 3 horas, para andar pelo local, tranquilo. Porém, para mudanças ou mexer com peso, é somente no dia seguinte. E aí galera, esse foi o vídeo de hoje de instalação de piso pronto. Quer acompanhar mais vídeos com o esse? Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E acompanhe também nosso canal no YouTube, arroba Madel Madelis. Está construindo, reformando, já sabe, né? É Madel.